O que nós temos aqui, eu não sei o que é, poxa, garra, certo que o calor é grande, mas no momento que nós chegamos na rua, vamos ver se conhece a eleição, amor! Faltam 11 dias para as eleições, Flávio Márcio é apontado como favorito, mas ele não quer saber disso. Está trabalhando, e trabalhando muito, só nesta quarta-feira já percorreu sete bairros de Rondonópolis, em mesmo soporte a temperatura de quase 40 graus, desanima o candidato. O Senado Federal levará a excelência, trabalhou sempre com garra e com muita eficiência, grande líder de coragem, o Senado vai ganhar. Tá na palma da mão, tá na mão de quem sabe, o povo já decidiu, pra senador é Flávio Márcio. Tá na palma da mão, tá na mão de quem sabe, o povo já decidiu, pra senador é Flávio Márcio. Tá na palma da mão, tá na mão de quem sabe, o povo já decidiu, pra senador é Flávio Márcio. Tá na palma da mão, tá na mão de quem sabe, o povo já decidiu, pra senador é Flávio Márcio. E agora nessa reta final, faltam dez dias pra campanha terminar, nós estamos liderando todas as pesquisas de Mato Grosso, mas nós precisamos de concentração, de pedido de voto, todo mundo vai à rua, convence a pessoa de que o nosso grupo é um grupo unido, um grupo forte e que vai vencer as eleições. Nós temos o presidente Dilma, o governador Simbal, o senador Glaio, o senador Abicalil. Então eu quero deixar um abraço a todos, muito obrigado, vamos à vitória e à tarde estamos juntos. Olá, obrigado! Obrigado!